10, locupleto com explicações fantasiosas e levianas, diante das aparentes iniquidades da vida, temos agregado as expressões, é mistério, assim mesmo, e temos que nos acostumar, imputando ao que tudo sabe, ao que tudo pode, ao que tudo ou quer, a pecha de impotência, a insensibilidade e indiferença, para com as nossas vidas e nossas necessidades. O Senhor da vida nos fez em forma e em essência, e nos aguarda o crescimento intelectivo e emocional. Dia virá em que poderemos absorver as verdades mais profundas, compreendendo as causas e as consequências e a sublimação de nossas vidas. Os dons citados, tendo cumprido o seu desiderato, se acabam. Mas o amor jamais termina. Quando vier o que é perfeito, ou seja, quando tivermos alinhado nossa intuição e vontade ao hálito do Altíssimo, então do que é parte, vai se encerrar, vai se encerrar. Essa nossa ufania de autoexibição, buscando oferir créditos de projetos e realizações temporárias, muito distante disto, estaremos deslumbrados e gratos, diante da obra realizada, qual espectadores de nós mesmos, vendo o autor da vida e seus prepostos agindo em nós, mudando propósitos e hábitos pessoais, influenciando o momento histórico em que participamos. em verdade, eu vos digo que sem esta autoridade e assistência do Pai, do céu nada se pode, a sabedoria, o poder e as oportunidades fluem do autor da vida e é somente de onde importa vir a aprovação ou o reconhecimento. os frutos farão expor o doador universal, o valor da empreitada e a consciência do zelo, das consequentes conquistas. Jesus nos despertou para o Cristo interno, o Deus Altíssimo, unge de autoridade e virtudes dos seus tarefeiros e por eles efetiva suas determinações. os empossados destas virtudes estarão sempre à frente de seus tempos, razão pela qual estarão desprovidos do humano reconhecimento nos contemporâneos. O amor nos coloca à frente de muitas gerações. Então, quem ama é benigno, humilde, se porta convenientemente, busca a glória do Altíssimo e não a própria glória. Quem ama se foca na própria missão, dando o direito aos contemporâneos de agirem conforme o seu progresso o permite. Quem ama, exempla, se oferece em holocausto, sofre, não se irrita, não suspeita mal, está comprometido com o êxito da divina missão recebida do autor da vida. Quem ama tem a mente no eterno e não no imediato das coisas, ou no imediatismo das coisas. O amor se regozija com a verdade de que se faz portador, tudo suporta. Tudo espera e tudo crê. O amor se regola com a verdade de que se faz portador, tudo suporto! O amor é o divino levedo a levedar todos os valores superiores da alma, inclusive a esperança e a fé. Giuseppe aprende que avançou muito em tema que poucos conseguem alcançar, ou mesmo ver a possibilidade de suas aplicações neste chão da terra. Giuseppe aprende que avançou muito em tema que poucos conseguem alcançar, ou mesmo de verem a possibilidade de suas aplicações imediatas neste chão da terra. Afinal, muitas são as almas a dormir, não acolhendo a aurora de todas as manhãs, plena de possibilidades e convites às novas. Amém. 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 Giuseppe aprende que avançou muito em tema que poucos conseguem alcançar, ou mesmo de verem a possibilidade de suas aplicações imediatas neste chão da terra. Afinal, muitas são as almas a dormir, não acolhendo a aurora de todas as manhãs, plena de probabilidades e convites à nova... Está repetido. Amém. 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 além do que lhe é apresentado odiornamente. A voz humana é um instrumento que todos usamos para falar das grandezas do amor ou para iniciar uma guerra, tem o fogo da inspiração divina e na boca de hábil discursador mostra o seu brilho, o seu calor e o seu poder de convencimento. A palavra é poderosa, moldável, sem perder a sua integridade. Pode ser boa ou honesta ou venenosa, suave ou atrevida, levando os ouvintes para o bom ou mau combate. Portanto, a palavra é uma arma de dois fios, podendo inclusive se voltar contra o próprio discursador. A eloquência não é constituída somente de vitórias, pois que ao tentar acordar um indivíduo ou coletividade para uma determinada realidade, tais viventes podem ainda estar dormindo para aquelas informações e conceitos que ocorrem quando o venerando sol se espraia em radiante aurora todas as manhãs e certas pessoas não percebem a alvorada, porque ainda estão dormindo. Portanto, a culpa da não compreensão pode não ser do orador, mas do próprio ouvinte, que ainda não está desperto para aqueles temas e ideias, apesar da habilidade e da lógica do discursador. Do lado do ouvinte, tais conceitos e propostas podem soar inoportunos, difíceis, incoerentes, inexequíveis, desnecessários e ilusórios. O grupo aguardou um desfecho que o expositor não o fez e tendo em vista a recente experiência de Giuseppe junto à Crustácia, quando noticiou que naquele mesmo dia ela teria o filho em seus braços, não podendo revelar para Mucama que Ramon já estaria morto. Da mesma forma, só restou ao Giuseppe entregar os seus ouvintes para Deus, na expectativa de que compreendam ao menos em parte a proposta de amor ensinada e vivenciada pelo Cristo de Deus, pois que nela, a proposta de amor de Jesus, encontrarão esperança, consolo e respostas. Os ouvintes ficaram paralisados, respeitosos e expectantes, aguardando a continuidade daquele agradável assunto, embora se lhes assemelhasse a uma utopia. Giuseppe, qual canoro ornitóptero, exibiu toda aquela prazível filosofia de vida, ainda mais pensavam eles, será que tal doutrina poderá atender as nossas necessidades? Giuseppe ainda tenta, através da clarividência, obter maiores informações que o capacite a persuadir os seus ouvintes de que tanto eles como seus algozes estão errados em um enfrentamento sanguinário. Giuseppe, com a alma mergulhada em fé, leva o seu pensamento ao mais alto e roga apoio aos céus, por mais inspiração, ocasião em que seu campo mediúnico se lhe abre, sendo possível vislumbrar frações do passado de cada um dos presentes, hoje de corações amargurados e mentes turbilhonadas, por tantas humilhações, iniquidades e dores físicas. Entretanto, em passado próximo, infligiram dores e aflições equivalentes a tantos outros irmãos de caminhada evolutiva. Portanto, todos em débitos, com as próprias consciências, os ouvintes de Giuseppe ali ficaram sob a ação da lei de causa e efeito, é a herança do karma negativo decorrente de decisões egoísticas, onde geraram dores e sofrimentos para outros caminheiros da estrada da perfeição. Agora resta um grande dilema para o nosso expositor. Como levar essas informações aos seus ouvintes? Falar para aquele grupo a respeito de Jesus, de sua oportuna mensagem, foi agradável e fácil, mas falar das próprias culpas, apresentar as causas pretéritas das dores cujos efeitos se materializam naqueles dias, seria excessivo? Embora os ouvintes estivessem habituados ao intercâmbio com os imortais e cientes da própria sobrevivência, o desvelar destes novos conceitos agora só caberia à providência do Altíssimo Pai. Giuseppe se lembrou de Jesus ao seu tempo, quando ensinava todos os dias no templo, entretanto ele optou pelo silêncio junto aos seus julgadores. Giuseppe compreende que aquela era a sua hora do testemunho, ali ele ofereceu o seu melhor. Giuseppe reconhece que a luz em excesso fere os olhos e pode até cegar. Giuseppe, ao invés de esclarecer e aclarar. Então ele silencia, eu o que sobra é o julgamento dos espectadores. A princípio se fez silêncio naquela roça de Candomblé. Depois seus ouvintes se entreolharam, surpresos, e entre esgares de motejo, seguiram os risos incontidos, deslustres e galhofas. Até aqueles que inicialmente apoiaram Giuseppe se amudeceram e aguardaram a decisão da maioria. Pouco eles abarcaram da profundidade daquelas palavras. O destino de Giuseppe agora estava na decisão da Assembleia. Certamente todos se comoveram diante do idealista convicto e incorrigível, cuja opinião é profunda e corajosa, ao ponto de ali se apresentar e expor a própria vida. De outro lado, talvez estivessem apenas diante de inofensivo, desequilibrado, que se infiltrou em forças inimigas com argumentos confusos e ingênuos. Giuseppe tivera oportunidade de sua defesa, cuja conjectura externava a sensação de dever cumprido, opinião corajosa e convicta, que lhe poderia custar a vida. Postura esta que era digna de admiração e respeito. A Assembleia decidiu que Giuseppe não era um perigo para eles, deixaram que ele dali partisse rumo a sua casa, sob admiração de alguns e gargalhadas da maioria. Ó, a que preço o progresso humano avança, sair do casulo que nos impede o voejar nas asas da fraternidade, sair do lugar comum, ver o que sempre ali esteve ao benefício de todos, bastando deixar cair as escamas que impedem os olhos de ver. Ó, bendita dor! Que causa a carência emocional, decretando a busca e o trabalho. Ela, a dor, fortalece o despertar. Cria as frestas por onde adentram os raios da compreensão, aclareando os porquês. O homem não é um conjunto celular, regido por regras sociais, e sim a centelha imortal com destinação sagrada e nobre, acariciada pelos ventos do entender. No pensamento alicerçado em Deus, todos os gestos serão invencíveis. Ao invés de inimigos, ver-se-á em cada adversário um irmão equivocado, exigindo os esforços da compreensão, do esclarecimento e, muitas vezes, da renúncia, até o testemunho do próprio exemplo. Os desafios da vida nunca terminam, apenas mudam de natureza, de acordo com as necessidades do progresso individual. No espírito de aceitação, se poupa séculos de padecimentos futuros, cria-se a simpatia necessária para se viver bem com todos ao redor, benditas lágrimas que faíscam luzes na alma desperta. Às vezes, repetem-se os mesmos equívocos por várias existências, quando se escolhe a revolta, a indignação. A meta é instrumentar-se na compreensão, humildade e paciência. Daqui para frente, ainda há necessidade de conversões. Página 40. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de mergulhar o nosso melhor nessas vibrações de caravaneiros do bem maior, irmãos de vanguarda que se apiedam das nossas fraquezas, das nossas necessidades, das nossas boas intenções, pequenos esforços para que seja possível o nosso crescimento pessoal. Louvado seja a sua missão, Jesus, que inspira a todos nós durante esses dois milênios em que o Senhor se fez presente aqui na Terra e nos afiançou, que nos aguarda sempre, que tem seus braços abertos, suas mãos estendidas, rumo aos nossos pequenos esforços e nós mesmos, Jesus, e esses irmãos que nos ouvem precisamos da segurança, precisamos de certezas, vivemos em um planeta de ilusões que criamos para nós mesmos e trocamos essas ilusões uns com os outros e acreditamos nas ilusões alheias tendo em vista a faixa vibratória em que estagiamos. Nós já temos capacidade, Senhor, de poder nesses instantes em que nós mergulhamos no nosso melhor de perceber as vibrações superiores, a visão mais aclarada desses irmãos de vanguarda. então, Senhor, abençoa o nosso esforço, multiplica as nossas possibilidades e permite que esta mensagem hoje que o Senhor se fez portador alcance os nossos irmãos da humanidade. Bem sabemos que o momento que vivemos são momentos graves, momentos onde poderemos estar numa situação melhor ou muito pior, tendo em vista que os tempos já são chegados e que a vida nos leva necessariamente a situações consequentes de cada esforço, de cada escolha. se antes disso, Senhor, socorremos, amparamos, que nós possamos nos unir a esses irmãos que se esforçam para que a verdade de Deus trazida através de Tua luz crística se faça cada vez mais viva e atuante que nós possamos realmente merecer esta Sua confiança e poder vivenciar. Fortalece-nos na transparência da fé, fortalece-nos, Senhor, nesta consciência de que o amor é a divina proposta que o Senhor nos trouxe em nome do Pai Celeste para que tudo ao nosso redor se melhore. O amor é a virtude maior, é a divina busca a orientar todos os demais então nos focamos neste mantra Amar 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 Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco, Senhor. Muita paz a todos.